Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para os que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Não adoram, não esperamos Para sempre seja louvado Jesus, Maria e José Não adoram, não esperamos Queridos filhos, hoje convido todos novamente A oração fervorosa com o coração Rezem, não por hábito, mas por amor Rezem, meditando e sentindo cada palavra que sai do coração Muitos rezam, mas sua oração não vale nada Porque é feita com tibieza, com frieza, com distrações voluntárias E com uma insensibilidade, com uma indiferença culposa Não rezam por amor Por isso suas orações não os tornam melhores, nem os mudam E em pouco tempo, começam a desvalorizar a mim e ao meu filho Jesus E a valorizar os prazeres mundanos As criaturas, as criaturas e acabam por trocar o meu filho e eu por estas coisas Somente um milagre e um esforço pessoal tremendo poderá novamente colocá-las no caminho da salvação Do contrário, estão perdidas Tomem cuidado Para que não sejam os próximos a cair nesse estado fatal que leva a perdição Principalmente os religiosos Pois para eles a tibieza é muito mais mortal do que para os leigos Rezem com verdadeiro fervor na alma Meu filho Marcos Você é a criança mais velha do terceiro grupo de videntes especiais que escolhi Para nestes últimos tempos dar a minha palavra materna de amor, de conversão e salvação ao mundo Como já te expliquei outras vezes E você levará a cabo a minha obra de salvação Infelizmente várias das crianças do terceiro grupo do qual você é o vidente principal Desanimaram e sucumbiram Muitos do segundo grupo e do primeiro grupo também desanimaram e sucumbiram Escolhi você Por causa da sua coragem Da sua determinação férrea Em me obedecer Em me amar até a morte Até o derramamento de sangue se for preciso Nunca, nunca, nunca meu filho Perca estas qualidades que você tem Nunca mude o seu coração por causa de ninguém Mantenha as suas convicções E também Mantenha as suas opiniões firmes Até o fim No tocante a obediência a mim Não tolere ao seu lado Nem falsos Nem tíbios Nem mornos Nem frios Nem indecisos Nem sequer aqueles que vivem na duplicidade Querendo servir a mim E ao mundo ao mesmo tempo Aqueles também que por um nada Me desvalorizam E valorizam outra coisa Prazeres ou criaturas E as preferem em meu lugar Não tolere essas pessoas Porque elas Meu filho Elas serão causa de grande desgosto para você Ofereça Toda ajuda para que a pessoa se salve Mas aqueles Que fazem a escolha pelo mal Pelos prazeres Pelas trevas E endurecem sinistro Deixe Siga o seu caminho Imperterrito Na busca das almas Que ainda não me conhecem Mas Que assim Que conhecerem meu amor Minha glória Minha doçura E minha bondade Através do seu trabalho Das horas de oração Dos rosários Dos filmes De tudo que você faz para mim Irão aceitar-me Abraçarão O meu plano de amor E de salvação Me darão o seu sim E serão as rosas Mais perfumadas Que irão encher de alegria E de contentamento O meu coração imaculado Por essas almas Que são os eleitos Que ainda estão Perdidos Vagueando neste mundo Sem saber para onde ir Não desanime Não se canse Vá até o fim Por mim E tenha certeza De que Aonde a terra for boa As sementes Que você lança Irão cair Irão produzir fruto E perseverarão assim Até o fim Aquele que não perseverar Até o fim Só provará Que era uma terra má E deixou o joio Crescer nela A tal ponto De sufocar A minha semente A semente da salvação Por isso Vá em frente E não desanime Eu estou com você E nunca te deixarei Você é o meu orgulho É a minha última esperança Em você Coloco todo o meu agrado Todo o meu contentamento E todo o meu amor Peça-me O que você quiser Para você E eu te darei Eu te ajudarei E você verá assim Quanto eu amo a você Como sempre te provei E provarei E então a sua alma Exultará de alegria No meu amor Eu te dou hoje 122 bênçãos Especiais Por causa Deste maravilhoso filme Das minhas mensagens De Medjugorje Que você há tantos anos atrás Fez para mim E para o seu pai Carlos Teu Dou agora 101 mil E 22 Bênçãos Que ele receberá No dia 25 de junho Deste ano Aniversário Das minhas aparições Em Medjugorje Graças A esse E aos outros filmes Que você fez De Medjugorje Para que meus filhos Me conhecessem Me amassem E me obedecessem No aniversário Das minhas aparições Lá este ano Quando se completarão Os 40 anos Das minhas aparições Darei A todos os meus filhos Peregrinos Que vêm aqui Rezar 37 Bênçãos Especiais Amanhã Completar-se Há uns 25 anos Da primeira Lacrimação Da minha primeira Lacrimação Nesta imagem Milagrosa E sagrada Que está aqui Desejo Que amanhã Vocês me consolem Com as mil Avemarias Com o rosário Com mais orações Sequem as minhas lágrimas Porque ainda hoje As minhas lágrimas Caem Pela juventude Completamente perdida E escravizada Nos vícios Nas drogas Na prostituição Na violência Ainda hoje As minhas lágrimas Caem Porque nem mesmo As crianças Rezam mais E até elas Já precocemente Começam a ter Experiências Do mal Nas suas vidas Ainda hoje As minhas lágrimas Caem Pelas famílias Destruídas Pela falta De oração Por terem tirado Rosário Diário E por terem Substituído A oração Pelos prazeres Pelos maus Programas De TV De internet Que é a maior Maldição Deste século E a rede E a rede Do próprio Satanás E por terem Substituído Deus Pelos bens Materiais Criando os filhos Não para o céu Não para a santidade Mas para o pecado O mundo O prazer E a condenação Ainda hoje As minhas lágrimas Caem Pela apostasia Que reina E cada vez mais Aumenta Dentro da igreja Ainda hoje As minhas lágrimas Caem Pelas guerras Pelas violências Pelas injustiças E maldades Que se cometem Todos os dias Na terra E pelos pecados De sensualidade Que clamam Vingança Ao céu Ainda hoje As minhas lágrimas Caem Por causa Dos inumeráveis E milhões De abortos Que se cometem Todos os dias Pelos pecados De sensualidade De violência Que clamam Vingança Ao céu Console O meu coração E sequem As minhas lágrimas Com mais oração Com as mil Avemarias E deem Aos meus filhos Dez filmes Da minha aparição Em La Salete O número dois Que o meu filho Marcos fez Para que os meus filhos Vendo as minhas lágrimas Consolem-me Tirem as espadas De dor Do meu coração E deem Aos meus filhos Dez rosários Meditados Duzentos e cinquenta e oito Para que os meus filhos Me conheçam Me amem E pelo poder Do meu rosário Se convertam E eu possa livrá-los Do inferno A todos Abençoo com amor De Lourdes De Medjugorje E de Jacarei E de Jacarei E de Minha Atenção e cinquenta e oito Do meu rosário E de Mãe Atenção e cinquenta e oito Dezim Amém. 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 aos prazeres desse mundo vai para o fogo com ele obrigado mãe por abrir nossos olhos e nos fazer ver a verdade ver que devemos ficar com a senhora, preferir a senhora renunciar a nossa vontade, renunciar ao mundo para sermos dignos de um dia entrarmos no novo céu e na nova terra onde só os santos, os puros de coração vão entrar dai-nos a vossa chama de amor para que possamos fazer a escolha certa e obrigado por ter nos escolhido e nos colocado aqui num dos lugares eleitos da humanidade onde a senhora deu e dá estes sinais para nos avisar da segunda volta de Jesus que está próxima que estamos no fim dos tempos que devemos apressar a nossa conversão antes que seja tarde demais obrigado por tanta misericórdia por nós mãe querida obrigado por tanto amor, tanta bondade livrai-nos do pecado contra o Espírito Santo de pagar o vosso amor com a espada da ingratidão da traição ao vosso amor preferindo os prazeres mundanos ou outra criatura no vosso lugar a nossa vontade, os prazeres mundanos livrai-nos desse pecado contra o Espírito Santo que não será perdoado de maneira nenhuma como a senhora disse em Belpasso e também aqui dai-nos a graça da perseverança da fidelidade ao vosso amor para que sejamos dignos de no dia do triunfo a senhora nos chamar para entrar com a senhora no reino de amor, de paz e de glória que a senhora trará para o mundo inteiro imaculado coração de Maria imaculado coração de Maria és luz e guia és luz e guia és luz e guia dos teus filhos aqui és luz e guia és luz e guia és luz e guia és luz e guia dos teus filhos aqui os religiosos a ti consagrados os religiosos a ti consagrados olha com amor aperta o coração faz os semelhantes ao teu filho Jesus olha com amor aperta o coração faz os semelhantes ao teu filho Jesus os fiéis a ti consagrados os fiéis a ti consagrados reúne em teu exército preparado pra batalha pra que triunfe logo imaculado coração reúne em teu exército preparado pra batalha pra que triunfe logo imaculado coração ao chegar nossa última hora ao chegar nossa última hora vem sem demora vem sem demora vem sem demora a levar-nos para o céu vem sem demora vem sem demora vem sem demora vem sem demora a levar-nos para o céu vem sem demora vem sem demora Que saudade que essa música me dá da dona Vitalina, do seu Roberto. Quando eu cantava essa música, do Imaculado Coração, a dona Vitalina até chorava. Sempre gostei muito dessa música por vários motivos. Fala, olha os religiosos, os sacerdotes ativos consagrados, olha com amor, aperta o coração, faz os semelhantes ao teu filho Jesus. Como que Jesus era? Jesus ficava procurando mulher? Não. Então os religiosos não podem? Jesus era comunista? Não. Então os religiosos também não podem ser. Jesus, né, fazia, era alcoólatra, era viciado, era drogado? Não. Então os religiosos também não podem ser. E fala também de reunir, né, os fiéis no exército. Então lembrava a gente, o nosso dever de sermos soldados de Nossa Senhora. Sentado na sua casa assistindo televisão. Você é soldado de Nossa Senhora? Não. Pensando só na sua salvação e os outros que se danem. Você é soldado de Nossa Senhora? Não. Se recusando a ajudar Nossa Senhora, fazendo cenáculos, divulgando as mensagens, né, as medalhas. Você está sendo soldado de Nossa Senhora? Não. No comodismo e na preguiça, você está sendo soldado de Nossa Senhora? Não. Então essa música fazia todo mundo tomar consciência, né, do seu dever, da sua obrigação. Para um bom soldado o dever está em primeiro lugar antes que a sua vontade, antes que o seu conforto. Então essa música lembrava a nossa maior vocação, que é ser soldados de Nossa Senhora. E combater o bom combate com ela, né. Por isso que eu gostava muito dessa música, porque essa música sacudia todo mundo. E fazia tantos religiosos prestar atenção. Opa, eu tenho que ser semelhante a Jesus. O religioso, o consagrado, tem a obrigação de ser semelhante a Jesus. Jesus ficava procurando mulher, namoro? Não. Jesus era puro, castro. Jesus ficava bebendo? Não. Então religioso também não pode. Jesus usava droga? Não. Então religioso também não pode. Jesus ficava nas bagunças aí do mundo, nas gandaia? Não. Então religioso também não pode. E os fiéis têm que ser soldados de Nossa Senhora. Trabalhar para ela. Fazer cenáculos, divulgar mensagens. Divulgar as aparições dela como Nossa Senhora pede. Levar até os confins do mundo, né. As mensagens de Nossa Senhora. Salvar almas. E se for preciso até derramar o sangue por ela, nós temos que estar dispostos a fazer. Dar a vida. Doar a vida. Dedicar a vida. Só assim seremos verdadeiros soldados. Então, levem o material de Nossa Senhora. Divulguem. Tem um folheto de mensagem novo que eu deixei lá na barraca, aos 114 também, com mensagens muito graves, muito sérias de Nossa Senhora. E meditem em tudo que eu falei hoje. Quem você prefere? A sereia ou a senhora? Não importa qual seja a sereia que o demônio colocou para te tirar de Nossa Senhora. Venha ela de saia, de batina, de carro ou de moto, não importa. É a sereia. A mesma que tentou tantas vezes me fazer desanimar, cansar, que cantava dizendo, não deixe Nossa Senhora, Nossa Senhora só te dá mensagens e problemas e perseguições. Vá cuidar da sua vida, que é melhor, você vai ter sucesso, vai ser bem sucedido. Era aquela sereia linda de olhar, mas que tinha aquele mau hálito de enxofre, que já fazia na hora eu perceber, é o lobo, é o lobo, é o lobo tentando me devorar. Então, não importa qual seja a sereia que fica dizendo para você, não, não fique com Nossa Senhora, não. Nossa Senhora não deixa você fazer nada, né? Você não pode ter prazeres. Não, não fique com ela, não. Fique comigo. Comigo você vai ter tudo. Casa, comida, roupa lavada, prazer, você vai ter tudo, fique comigo. Então, quem você prefere? A sereia ou a senhora? Eu escolhi a senhora e você. Quem você vai escolher? Porque a senhora não aceita que você fique com ela e com a sereia. É uma ou outra. Do lado de quem você vai ficar? Lembrando duas coisas. Que quem já não está com a senhora e dá uma de neutro, já está contra ela. E outra coisa também. Toda reação contrária a isso, confirma a verdade das minhas palavras. Obrigado. Obrigado. É-Se. É-Se. Agora.